Música Fala galerinha, aqui é a minha online beijinária Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu tô trazendo um vídeo de Fortnite aqui no canal Gente, hoje eu tenho algo pra falar Os edemunhos foram desabilitados E o Iago vai me ajudar e me ensinar como é que se edita no Shadow Factor Voltando aqui Voltando aqui Gente, hoje nós vamos jogar um duo Porque faz tempo que a gente não joga É, o Iago, gente, quem... É, gente, quem não tá entendendo aí Hoje vai ser esclarecido tudo Eu não sei se vai ser esclarecido no canal dele O que eu sei é O que vocês não sabem Tá bom, eu vou deixar o canal Não deixa eu falar de boa Belhoza, belhoza, eu Eu não me parto 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 É porque, gente, o Yago está jogando no computador, ele está jogando mouse e teclado. Tá, eu vou cortar então. Eu vou cortar, vou cortar. Nossa, eu poderia tirar uma print aqui no computador. É verdade, eu posso tirar uma print aqui no computador. Você já vai me vestir? Não, eu vou me fazer. Você já vai me vestir? Não, eu vou me fazer. Você já vai me vestir? Não, eu vou me vestir. Eu vou me vestir. Eu vou me vestir. Não, eu não vou me vestir. Eu vou me vestir. Tá bom, galera. Voltando aqui depois de 10 mil anos. O Yago, me manda aquele seu áudio lá. 10 milhões de anos depois. O Yago, acho que ouviu o seu áudio em um vídeo do Authentic e um vídeo do Derpulso. Não, porque ele falou. Porque passou áudio. Um milhão de anos depois. Uma oferta do microfone. Tenta descobrir como o que eu falo. É o espaço. É o de pular. Vamos cair. Sei, 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 sei. Tá! Sei, 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 sei! Eu posso falar que da última vez que eu caí Lá bem inteiro Tu já não moviu Vai sair cara Terro pra mim Eu que não morro Eu tenho um helicóptero Sou mito Nossa Mano do céu Eu sou o mito dos mitos Acertei a tirolesa a uma distância de 10 mil metros Nossa Mano do céu Não, eu já quitei do helicóptero Não, mas tem alguém mesmo É o Não, ele tava no helicóptero que eu tava É o burrão aqui que não sabe que não gostou de helicóptero O papo inteiro vai acertar isso Eu tô aqui Tem um cara no helicóptero Eu já sei Ele que tava se mexendo no helicóptero Socorro Socorro Sabe que é minha picareta Socorro Eu quero matar o videocara Dá certo carazinho Ele toma Ai, não Vem aqui agora Toma Toma, toma, toma Já cacetei Falta aqui agora Caraca, velho, eu gritei com o cara com certeza Não seja um helicóptero Não seja um helicóptero Seja um helicóptero Ou não Melhor chocolate de páscoa Vem aqui Caraca, tem um helicóptero Caraca, tipo assim Eu quero que me Eu quero que me Tá caindo Eu tô zoando, eu não vou ver agora não Eu tô zoando Eu tô zoando Eu tô zoando Beijão Que beijinha Mano, eu odeio de 4 mil efeitos do lado dele Ui Eu marquei Eu marquei Eu marquei Já marquei Eu sou Guilherme, eu tenho minha voz Bora aqui Eu sou Guilherme, eu tenho minha voz É, não posso me ajudar, velho Bora aqui, ó Não, eu acho que eu tô zoando Tá fazendo por aí Qualquer coisa você troca pro controle Você vai metendo um chiro em todo mundo É, não É, não Depois, ô Iago Depois desse vídeo, você por favor pode me ajudar Pode, né Ah, me ensinar como é que edita Michelle e Factor Ah, velho Não, antes Mas você pode Você não sabe me ensinar, mas você pode me ensinar Tá bom, foi Ensinar, mas O que acontece quando você ensina o Iago O que acontece quando você ensina o Iago Ahhhh Olha aqui, Gui Ó, tocador de motor Aham Aqui ó, tocador de motor Ó, tirou Delay, agora ó Ok Tá bom Verres Tchau Fácil Vai continuar Tchau Tá bom O que é diferente de você? Aguantar Vamos lá Tchau Desculpa, eu preciso pegar a atadura ali, eu preciso pegar a atadura Eu posso pagar, eu preciso pegar a atadura Desculpa, eu preciso pegar Quem não sabe aí, quando pega a fama, o pessoal grita Quando pega a fama, o pessoal grita Grita, mano Vai querer trocar com vocês, não é? Não, mano, que grande, viu? É, viu? Por que não vem e vem? Por que não vem e vem? Por que não vem e vem? Vai querer trocar com vocês, não é? Por que não vem e vem? Por que não vem e vem? Por que não vem e vem! Não! Não aqui, então! Não! Já passaram A gente já passaram A gente não pode ver A perfecta foto A gente não pode ver Ah, é isso? Tá, é isso? É isso que eu quero cantar Mas, eu quero ir ao trabalho, para você vai Seu baú, vamos mexer a casa Eu já estou no baú É baú raro Eu tenho que ver se você é bem Valeu Chega, cura cura Chega, chega, chega Abandonado mais uma, vem Vô, isso algumas pessoas Não, não Oh mano, esses dias eu dei a volta no mundo inteiro Esses bots Nicky, velho Eu dei a voz inteira na ilha do Fortnite que se bota nesse Google E eles não perderam uma bala É, eu te falei isso Eu te falei Não sente roubar ainda Ele tá me copiando Eu sei que não era mais pra gente copiar youtuber Acabou sem de vida e sem de escudo Encontrei sem de macete Abre o poder Corre Ele tá bonito É, sem querer Só que não, sem querer Corre Abre essa matéria, tá pegando fogo Ai, eu tô com o fogo, cara, morreu Você acha que o fogo não dá dano? Não, não dá em mim também, filho Não dá em mim também, filho Eu não vou falar Eu não vou falar Eu não vou falar Porque se não vai dar spoiler Só o nível 73 Agora tem cara por aqui Vem, vai lá Vem, vai lá Vem, vai lá Pô, galera Eu passei no canal dele E como assim você ainda não deixou o like Não deixou o like no meu canal Vem, vai lá Vem, vai lá Vem, vai lá Não Não Tá, para ali Olha lá Olha, mas tem que ter uma tirada ali Toma cuidado, não fica parada não É, só isso agora Calma Calma Vou morrer Tá bom Vamos embora Opa, cara de bláider Me enroxando Se eu não eliminar, eu tava ruim, hein Aquele bote de pernão está no seguindo, corre! Corre! Corre, Iago, aquele bote de pernão está no seguindo. É a hora do momento perguntas ao Iago. Iago, por que você não está ligando? Por que você está nem aí? Viu? Cheguei! Boa! Se eliminar ele totalmente, por favor, eu preciso que você venha aqui. Gastei-se! É pra cá! Da hora! Esse é Iago! Iago ouro! Hora do momento, tem um cara aqui! Iago! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! E está com a gripe! Boa! Pessoal na finalizadora! Me dá, me dá, me dá, por favor! Eba! Tinha o cara da galeta por aqui só, pra avisar, tá? Eu adoro! Eu adoro! Aqui, bem, eu tenho 9! Quase! Nossa! Bora lutear aqui a casa! Aqui, ó! Eu adoro e paro aqui, ó! Agora está parado! Oh! Eu adoro! Que coisa que tem ali? Eu adoro! Iago! Da! Eu adoro! De que coisa que tem ali? Que coisa que tem ali! Não adoro! Não dá pra abrir esse baú, vou ter que dar. Eles vão avançar, certeza, um deles ficou com a Glepper, corre, é fake, achei, o cara é da Glepper, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa gente, os caras foram mais perto. Corre, corre. Um deles ficou caindo na sopa do gato pra pegar a arma de um cinto de um alto e o doido. Um caiu na sopa do gato. Olha o cara aqui! Eu tô sem bala, eu tenho um cara aqui. Nossa, matei o cara. Ai, ai, corre. Olha o cara, eu vou parar de um cinto 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 de um cinto. uma outra Bora 느낌 deixa eu cumprir basta Você tem bala pra mim? Ai, ai Eu tô com o seu gerado de bala, tô bem, peraí Dá tempo, por favor Dá tempo O que ele tá aqui, cara, é o d'agleto Mano, esse cara... Ah, é o bote de papaglete É o bote de papaglete Matei Matei, o bote de papaglete Matei, o bote de papaglete Matei, vou matar, vou matar Matei, metralhadora, metralhadora Pegou a arma do amigo Acho que ele veio de coagleta Mas eu matei ele Eu matei o cara da guleta E eu matei ele Eu falei antes, faz tempo, eu falei, matei O amigo dele O amigo dele O amigo dele Boa Cuidado Ropet Então, era uma vez Um, quatro, cinco segundos Eu não sabia da sua parte pra mim, não Não sabia da sua parte pra mim, não Um, quatro, cinco segundos Transcrição e Legendas Pedro Negri Matou? Boa! Não vai pegar uma delina? É bom, gente! Para a peça! Tô na feira Vai pegar Não Ah, é aquele negócio Tão em uma Fogueira Tão em uma fogueira Perfeita Só tem você vivo Eles tão comendo peixe, fazendo as coisas Tão em uma fogueira, no terceiro Isso não tem cura Não, tô ouvindo Ele sai bem, então Não, ouviu Então, olha Eu sei bem Essa é por A parede Acha Vai, Lely Boa Vai, Lely Esse daí é um do Zé Não vou se deixar vivendo É, quer tentar matar ele de outro Mas bem, gente O vídeo vai todo por aqui Quero que você tenha gostado Quero que você tenha gostado Obrigada Falou e Tchau Tchau